É o pau, é o pena, é o fim do caminho É o resto de fogo, é o povo sozinho É o carro de ver, é a vida do sol É a noite da morte, é o maço do anzol É a ferrova do canto, é o nó da madeira Pra ir dar canteira, é a noite da pereira É a madeira de ferro, vamos mudar em panceira Pra estar em profundo, é o que eu não queira É o fim da madeira, é a vida do pão Fete lá da caminheira, é a churra, churrei É a conversa, a cerveira, a noite de março É o fim da canceira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de anteadeia É uma ave do céu, é uma ave do chão Não é gata, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fim do caminho, é o fim do caminho No mundo dos loucos, é o povo sozinho É o estréio, é o prédio, é o amor, é o fome É o mil e o mil, é o aflouro, é o fome É o peixe, é o cheiro, é a prata brilhando É a luz da manhã, com o tijolo chegando É a lenda, é o dia, é o fim da brincada É a garrafa de mana, vestida azul na estrada É o prédio da casa, é o fogo, uma cama É o carro que sabe, é a lama, é a lama É o passeio, é o carro onde é, é o salto amado É o peixe, é o mar, na noite, na manhã São as águas de mar, deixando o meu avião A promessa se brilha no meu coração É o mar, é o pão, é o pão, é o pão, é o céu É o espinho na mão, é o pão, é o pão, é o pé São as águas de maço, fechando o verão É a promessa se brilha no seu coração É o pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de um povo, é o povo sozinho É uma paz, é o pão, é o salto amado É o pau, é o sô, é o peixe, é o pão, é o pé É o som, é uma febre depressão São as águas de maço, fechando o verão É a promessa de que eu dar no teu coração Paulo, quebra, mil, mil, peta Ovo, 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 oquinho Água, hein, ele, nada, ó Onde, morte, aço, ó São as águas de mar, são fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração